Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Nós viemos aqui fazer essa investigação, estamos aqui na presença de Deus. Viemos aqui porque Deus nos permitiu, o vovô Tonico também veio. Tudo bem, pessoal? Nós queremos agradecer vocês que são inscritos no canal. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero agradecer as pessoas que estão aí me adicionando para entrar na nova lista de transmissão. E deixar meu número novamente, se vocês quiserem, eu peço, se vocês puderem nos ajudar. A gente fica muito feliz. O nosso número é 63992-484953. Aí para a nova lista de transmissão, é um número também que é de piques. Aí eu vou estar deixando lá na capa o número do telefone. Sim, para vocês adicionarem a nós e nós colocarmos o nome de vocês na lista de transmissão. Porque o YouTube não está entregando nossos vídeos. Isso está deixando a nossa situação muito difícil. Porque como não entrega os vídeos, as pessoas não assistem. E a gente não consegue ter um retorno. E sem o retorno, nós não conseguimos uma ajuda para estar aí no nosso trabalho. Aí a gente acaba tirando... Usando o que é nosso mesmo, porque a gente não cobra nada de ninguém. Nós pegamos o nosso dinheiro mesmo. Mas às vezes fica muito apertado e não dá para atender tanta gente igual a gente ter vontade. Está encaminhando os espíritos e atendendo as famílias também. Está ajudando as famílias. Então é isso, pessoal. Nós viemos fazer essa investigação. Como vocês podem ver, tem uma casa lá em construção, que não foi terminada. É, tem uma casa até grande ali, parece. Essa casa não foi terminada, por quê? O que ocorreu? As pessoas que pediram para a gente vir aqui fazer essa investigação, estávamos contando que aqui, esse homem, o dono dessa propriedade, ele estava construindo uma casa, uma casa grande. E ele tinha contratado alguns profissionais para fazer essa casa. É pedreiro, ajudante, né? É isso, né? É isso aí. E o que é que aconteceu? Ele tinha uma moça, uma filha, uma filha bonita. E ele sonhava coisas grandes para a filha dele, tinha sonhos para a filha dele. Ele tinha uma filha única, né? É, e ele só tinha essa filha. Tinha só essa filha. A mulher dele teve muitos problemas, né? Eles estavam me contando, então conseguiram criar só essa menina. E ela acabou se apaixonando por um rapaz que trabalhava aqui nessa construção, um ajudante de pedreiro. E acabou se apaixonando por ele, marcando encontros, se encontrando com ele. E o senhor, que era o dono daqui, o pai da moça, descobriu. E ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele tinha condições e ele tinha sonhos para a filha dele, né? Ele não queria que ela se casasse, que ela namorasse com esse rapaz. Aí, quando ele descobriu que eles estavam se encontrando, ele acabou um dia pegando uma arma e indo atrás. E eles estavam para lá, né? Para aquela região, perto aqui da construção. É, diz que eles foram rumo, tem um riozinho lá para baixo, lá. E onde eles lavavam roupa, né? E meio-dia a filha sumiu. Eles ficaram almoçando aí, o casal ficou almoçando e a filha sumiu. Aí, ele desceu para o rumo, o batedor de roupa lá para baixo e achou eslá, parece, né? Aí, ele foi para lá armado. Falou, não, eu vou matar esse peão. Vou dar um tiro na cabeça desse peão. Porque ele está... não está certo o que ele está fazendo. Eu não concordo. E aí, ele ficou muito nervoso e foi. Quando ele chegou lá, os dois estavam namorando. E aí, o que ele fez? Ele começou a gritar, né? Pegou a arma para atirar no rapaz. Só que no momento que ele foi atirar, a moça entrou na frente. Quando a moça entrou na frente, ela que foi baleada. E ela quem desencarnou. E o rapaz correu. E ele ficou muito nervoso, com a consciência pesada. Sei lá, ficou assim sem rumo, né? Diz que ficou muito... Não sei nem explicar do jeito que as pessoas me contaram, que ele ficou transtornado, né? Seria a palavra certa. Aí, ele veio, chegou aqui, onde tinha uma casinha, que já foi derrubada, que era aqui onde eles moravam. Entrou para dentro do quarto e se deu um tiro na cabeça. E nesse dia, acabou, né? Desencarnando aí, pai e filha. E as irmãs dele, né? Que era a tia da moça, pediram para a gente vir fazer essa investigação. E nós chegamos aqui já escurecendo. E vamos fazer, né? Mesmo que for escuro, vamos fazer. Eu vou ligar o K2. Colocar o K2 aqui na mão, ó. E o córrego fica logo ali embaixo. Você dá até de mostrar aqui. É, parece que está vendo um buritizal lá. É, lá ficava o córrego, lá embaixo. E a casa ficava aqui, ó. Mais aqui assim. Eu vou ligar o K2 aqui, né? Pedir para que o espírito venha e toque. O K2. Ih, já está tocando. É, aqui é a estradinha. É, a estradinha. Que desce. Está cheio de espinho aí. Cuidado aí. Só tocou no K2. Já tem sinal aí, né? É, o espírito que está aqui. Pode tocar no K2, né? Estamos pedindo a presença. E tem sinal. Ali tem uma árvore que caiu no meio da estrada aqui dessa, ó. É, ali tem uma árvore caída. E desce para lá também. Nós vamos ligar os aparelhos, vamos fazer contato. O espírito já tocou, né? Já tem a presença. Então, vamos ligar os aparelhos. Vamos fazer o espírito bom. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Espera-se o espírito que tocou no K2, o espírito que está aqui presente para que se manifeste. Nós não queremos confrontar. Estou aqui em missão de paz. Sim? Quantos espíritos temos aí? Tem dois? Dá para ouvir duas vozes. É, meu Deus. É, uma voz de mulher. Como é que é seu nome? Oi. Oi? É, procura. A voz de mulher que vai ser. Marina? É isso? É eu mesmo. E o outro espírito que está aqui? Como é que é o nome? Não entendi. Pode repetir. Pedro, é isso? É isso? Pedro. Pedro, o senhor é o pai da Marina? E a Marina é a moça que desencarnou também, que perde o corvo? É? É? Teve a vida tirada por um tiro? É eles, né? É eles, né? Pai e filha que está aí? Sim. Sim. Vocês desencarnaram no mesmo dia? É. Nós gostaríamos de fazer umas perguntas para vocês. O nosso mentor também já chegou, o mentor Sérgio. É, mentor Sérgio. É, mentor Sérgio. É, mentor Sérgio. Nós que agradecemos a presença do nosso mentor, que nunca nos deixa só. É, vocês estão vendo o mentor. Seu Pedro, foi o senhor que tirou a vida da sua filha? Não, não é. Foi? Tá. Saí daqui, ele está falando. Saí daqui. Saí daqui. Olha onde eu mandei eu ir embora. Por que você está mandando nós sair daqui? O senhor não quer o quê? Sim. Me leva a sua filha? Não, mas nós não vamos levar só ela. Né, mentor? Né, mentor? Ele está brigando que eu vou ver aí. Eu estou aqui. Ele está dizendo. Você está aqui? Você está dizendo para nós que você está aqui? Você está dizendo para nós que você está aqui? Aqui pertinho. Aqui pertinho. Você está aqui do meu lado. Aí. Aí. Aqui, é? É. Não, pode tirar a mão. Você está nessa árvore quebrada? Sim. Sim. Você vai ter raiva de mim porque eu nunca te fiz nada, Pedro? Sim. Eu quero tirar a sua filha? É. Seu Pedro, nós viemos para ajudar o senhor e a sua filha. Os dois. Sim. Nós não podemos mais ajudar isso? Sim. Ele está dizendo que nós não podemos ajudar ele. Por que é que nós não podemos ajudar o senhor? Não quero sair daqui. Você está dizendo que você não quer sair daqui? Não. O senhor cometeu um crime. Nós não podemos ajudar o senhor porque o senhor fez o que? Não. Cometeu um crime. Sim. Não. O senhor cometeu um crime, seu Pedro? Não, não. O senhor gostaria de falar mais sobre o crime? Tirou a vida da sua filha? O senhor fez isso por quê? O senhor lembra? Não era ela? O senhor tirou a vida dela por engano. O senhor poderia contar para nós como que aconteceu? Ela entrou na frente. Não era a vida dela que o senhor queria tirar. Olha, está lá o nome feio. Estou aqui. Ele está dizendo que está aí nessa árvore. Olha lá, Jaique. Estou vendo o negócio atrás da árvore. Essa árvore aí. Cuidado aí. Atrás dessa árvore caindo aí. Olha lá. Calma, calma. Ele está querendo fazer medo para nós. Ele está pensando que nós... Ele está achando que nós só vamos levar a filha dele. Que nós vamos tomar a filha dele de novo. Já tirou a vida do rapaz por causa da... Por causa do namoro com a moça. É isso. É isso. Não gostava dele. Você está dizendo que não gostava do rapaz? Só porque ele era pobre. Olha, ele falou que é. Ele tinha sonhos com a filha dele. O senhor está com medo de nós levar a filha do senhor. O senhor está achando que nós vamos levar ela e o senhor vai ficar. É isso. Porque o senhor tirou a vida dela. Ele quer proteger ela. Ele quer deixar. Ele acha que nós vamos até ameaçar ela. O senhor se arrepende de ter feito isso com ela? Ter tirado... Foi engano. O senhor tirou a vida dela porque... Ah, ela entrou na frente. Aquele tiro não era para ela. É isso? Sim. Seu bebê... O senhor... Ele está falando que ama demais ela. Amo demais minha filha. É uma tragédia, né? Que aconteceu. Quer dizer, uma tragédia é um acaso, né? Uma ignorância. Seu Pedro, nós queremos encaminhar o senhor também. Queremos encaminhar ela e o senhor também. Eu gostaria de ser encaminhado, seu Pedro. Encaminhado pela luz. É. O senhor aceita ser encaminhado, deixar esse lugar. Junto com a Marina. Isso. Junto com ela. É, o mentor vai guiar vocês. É ele que é o mentor. Ele perguntou, será isso mesmo? Você não aceita ser encaminhado? Sim? E você, Marina? Quer falar alguma coisa? Ela só está chorando. Você perdoa seu pai, Marina? Sim? É, então, vocês estão se abraçando? Um abraço de pai e filha. É, o que aconteceu ficou, né? Não tem mais como resolver. Mas agora pra frente... É? Né, minha senhora? Agora pra frente, tudo pode mudar. Vocês aceitarem ser encaminhado, o tratamento... O perdão é importante. Você perdoa seu pai, Marina? Sim. Então, nós vamos acender uma vela, fazer uma oração e encaminhar vocês dois. É, eu também quero. Isso, vocês seguem pra luz com o mentor. Então, vamos encaminhar eles. Vamos. Vamos orar, vamos encaminhar nossos irmãos, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a luz. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Tem muitas pessoas, né, que estão precisando de oração. E juntos, nós formamos uma grande corrente. Oramos. A gente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim emprece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. A gente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim emprece, minha alma cresce, 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 minha alma cres